Música Ao longo de vários anos, nós que fazemos o Colégio Espaço Aberto, oferecemos sinceros conselhos e diversas dicas, sobretudo, nesse último ano. Desta vez, eu não vou dar conselhos, vou fazer um pedido, um pedido sincero, sejam sinceramente ousados. A cada passo, uma conquista, uma vitória, uma perda, um aprendizado. Não sabemos o que vem pela frente, mas nunca deixemos de caminhar. Eu vejo o coração de cada um de vocês. Bom, vocês, claro, estarão sempre presentes em nosso espaço. E deixo aqui meu último pedido. Procurem lembrar de nós sempre, pois vocês, sinceramente, jamais serão esquecidos. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.